Nada a ver Rádio Geek BR ponto com ponto BR Olá ouvintes, meu nome é Pedro Zambarda e você acompanha toda terça-feira, 5 da tarde, ao vivo O Anime Station, seu programa de animação japonesa na Rádio Geek Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais E produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais Saiba mais em institutodecinema.com.br A edição de novembro da revista Mundo dos Super-Heróis já está nas bancas Com informações sobre o futuro do filme da Viúva Negra Saiba o que esperar da trama Conheça a trajetória da viúva nos quadrinhos E acompanhe a evolução do visual da personagem em cards colecionáveis E mais informações sobre o seriado Watchmen Easter eggs do filme Coringa E novidades sobre muitos quadrinhos Já nas bancas Olá, eu sou o André Fauri Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games Todas as dicas e truques que você precisa saber pra fazer dinheiro com um jogo digital O curso é dividido em quatro módulos Introdução, jogos premium, jogos premium e jogos free to play Acesse agora www.lucrecomgames.com.br Para transformar o seu sonho em uma profissão www.lucrecomgames.com.br Venha conhecer o Império do Ar Condicionado Trabalhamos com todas as marcas que você precisa pra sua casa ou sua empresa Acesse imperiodoar.com.br E peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado arroba e arroba ponto com ponto br Ou pelo WhatsApp 11 94036-6603 Especializados em ar condicionado E limpeza de duto via robótica Império do Ar Condicionado 11 94036-6603 Prontinho, cara! Já voltamos, hein? Começando mais um News Game Seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek Meu nome é Pedro Zambarda Sou jornalista e editor do programa Estou aqui com Monique Alves Diretamente de Curitiba Tudo bem, Monique? Tudo ótimo Tudo maravilhoso, Pedro Hoje ela tá animada Eu tô animada no dormir Tô abada de café Você já sabia A gente já sabia o que ia acontecer hoje, né? Pois é, gente Eu vi tua postagem sacana Como é que é? Vamos ver se vai ter Resident Evil 3 Se não rolar, esse post não existiu Isso foi boa É Porque assim Apesar de todas as especulações A gente não tinha certeza Se ia rolar mesmo, né? Mas o pessoal deu uma assoprada pra você, vai Deu Aliás, tem muita gente achando Que eu tô dando uma de caxias Que eu não sabia de nada Mas, gente Assim, eu sabia que o jogo tava em desenvolvimento Eu já tinha visto duas imagens do jogo Mas eu não podia falar nada Porque senão eu ia prejudicar quem me contou Então, né? Mas assim Eu sabia Nossa, o pessoal tá achando ruim Porque eu tô contando que eu já sabia Gente, qual é o problema? Você é a maior especialista do jogo no país Eu, pelo contrário Se você não soubesse de nada Que eu acharia estranho Não, e assim Eu acho que até eu sei pouco Sabe, Pedro? Tem gente que sabe muito mais que eu Tem muito mais fontes Muito mais contatos Eu não tenho Eu fiquei sabendo muito por acaso Assim, e é isso aí, sabe? E ficou só aguardando É isso aí O programa hoje vai ser muito bem-humorado Mas a gente também vai falar de um assunto Um pouco mais chato Mais pro finalzinho dele Que, enfim A gente tá aqui no nosso dever jornalístico De tratar sobre todos os assuntos Mas a Munique hoje vai brilhar Porque a gente vai falar sobre Resident Evil 3 Remake Pra quem não sabe do que a gente tá falando O tema do Nemesis foi A trilha de abertura Por isso que a gente tava num clima de tensão aqui E a gente vai falar do State of Play Que mostrou o jogo depois do vazamento da PSN Depois de todas as especulações O jogo já era especulado Desde a saída do Resident Evil 2 Remake Um grande sucesso desse ano Indicado a diversos prêmios aí Na categoria de jogo do ano E a Capcom quer repetir o sucesso E já colocou a nova aventura A nova velha aventura da Jill Valentine, né Munique? Sim, e nossa Pedro Você viu aquela edição de colecionador? É linda pra burro Mas calma, segura aí Munique Que a produção vai fazer uma vírgula sonora Vamos lá Vamos lá, Munique Conte tudo, não me esconda nada Gente, foi revelado hoje Depois de muita especulação Na verdade, assim A gente já tinha uma confirmação De que esse remake do Resident Evil 3 Existia por causa dos vazamentos Na Playstation Store Que aconteceram na semana passada E aí eu acho que a Sony Teve que arrumar, cara O State of Play Talvez ia acontecer, sei lá Semana que vem Eles resolveram adiantar Enfim, talvez fosse Mais perto do Natal Alguma coisa assim Mas eles tiveram que adiantar Esse State of Play De qualquer forma Eles tiveram que fazer Esse State of Play E revelou-se Resident Evil 3 Remake E mais informações do Resident Evil Resistance Que a gente achava que ia ser um jogo solo E ele acabou se revelando como modo online Eu acho até Que ele ia ser um jogo solo Que foi colocado como modo online Do Resident Evil 3 Remake Sabia, Pedro? Tava na cara, né, Munique? O pessoal É o que você falou O pessoal acabou Trocando o O foco do jogo, né? Sim E assim, eu acho que Talvez pelo feedback Eles falaram Não, eu acho que esse jogo Não vai ser tão bem recebido Vamos colocar ele então Como modo extra E aí ele acabou virando Modo extra Do Resident Evil 3 Remake E cara O trailer é incrível Do jogo Claro que assim Estou feliz Porém preocupada, né? Pela parte de narrativa Porque esse é o Realmente o Como é que eu posso dizer? Calcanhar de Aquiles da Capcom História realmente É o calcanhar de Aquiles da Capcom Mas Eu tô Sabe quando você tá Só querendo curtir? Eu só quero curtir Sabe? Se eu Se estragar a história Se estragar a história Eu viro a foto Vai lá se resolver com a Capcom A Capcom que lute Entendeu? A Capcom que lute é ótimo Muito bacana Mas é Eu acho que não tem muito como dar errado não Eu acho que a questão toda é Até por conta do que você falou O ponto fraco deles é a história Olha, a história Ainda que seja o ponto fraco deles É um ponto fraco que você consegue corrigir mais facilmente Um jogo que não tem uma boa gameplay Ele é mais complicado de se resolver Normalmente assim Por eliminação É claro que a gente tem diversos gêneros de jogos Os próprios adventures de narrativa Que usam bem menos gameplay Aí é um exemplo de um formato Que depende muito mais do enredo E aí se o enredo é chato Fica muito difícil Mas não é o caso do Resident Evil O Resident Evil tem tantos atrativos, Monique Que aquela coisa Uma história cafona até se salva, né? Sim E assim, não é nem o problema de ser uma história cafona Eu acho que é muito mais de fazer que nem eles fizeram no 2 Remakes, sabe? Que eles simplificaram a história E a história do 3 Muita coisa dela tá nas entrelinhas Então se você simplificar mais Vai parecer que não tem história Entendeu? Esse é o meu único medo Mas assim Ao mesmo tempo É... Cara É o que os fãs querem Eu preferia Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo Ah, o que você acha do remake do Code Verônica? O que você acha do remake do remake? Eu sempre falo Olha, eu quero um jogo novo Eu acho que o 4 ia ficar legal no remake, hein? Ai, meu Deus, Pedro Não faz isso comigo Até tu, Brutus, meu amigo Pô, mas se chegar nessa toada aí O tanto de jogo que eles estão vendendo, meu Por que não, né? Cara, eu quero história nova Eu quero negócio novo Eu entendo o seu lado Porque senão a gente vai virar tipo Hollywood Que a galera tá fazendo remake de filme de 15 anos atrás, né? Fora que remakes tem sempre o problema de retcons, né? Então, tudo bem que eles estão tratando como reimaginação, né? Mas eu acho que... Eu quero ver história nova, sabe? Tudo bem Pode intercalar com remakes Mas assim, a gente vai ter dois remakes De uma vez só agora Agora a Capcom também, ela descobriu, né? A galinha dos ovos de ouro Ela descobriu que mexer com nostalgia É muito legal Então ela vai aproveitar Ela vai aproveitar Então, tudo bem A gente joga O que vier a gente joga Eu prefiro mil vezes Lógico que venha o Resident Evil 3 Remake Do que se eles lançassem só o Project Resistance lá, né? Como o Project Resistance Que é um multiplayer Que não é o tipo de jogo que eu gosto Inclusive eu dei esse feedback Para a Capcom do Brasil Quando eles vieram me questionar sobre isso Falei, olha, não é o tipo de jogo que eu gosto E aí eles falaram Pode confiar em nós Tá, agora eu entendi porquê Já estavam sabendo Mas é aquela coisa, né, Monique? Voltando à questão que você está falando Você queria muito um jogo novo O problema é esse, né? O que eles apresentaram de novo Esse Resistance Que é A proposta pode ser interessante Na cabeça deles Mas é vazio, né? Não tem nada novo Eu acho que também Tem um problema Aí vai um pouco da minha visão Eu acho o Resident 7 Um baita jogo Mas desde os 5 Eles estão com um problema criativo na mão, né? Porque eles esgotaram um pouco Os personagens principais, né? Mas eu acho que não é difícil, Pedro Consertar Sabe por quê? A gente tem um roteirista Muito bom na série hoje Que é o Daisato E o Daisato Ele Ele é um Ele é um cara Que Ele faz anime É que eu não sei Eu não lembro qual que ele fez Mas ele faz anime No Japão E ele fez os dois Revelations As histórias dos dois Revelations E elas são ótimas São excelentes Então eu acho que Podia pegar o Daisato O Revelations, por exemplo Não tem uma gameplay tão refinada, né? O 2 não Mas o 1 tem O 1, assim Ele foi feito pro 3DS E depois ele foi portado Se você for pensar Que ele era um jogo exclusivo do 3DS Pô, é um baita jogo Tem uma parte técnica impecável, entendeu? Entendi Não, aí de fato Seria interessante Mas é aquela coisa, né? De fato Os caras ainda estão jogando muito seguro, né? Sim Eu entendo Eu entendo Porque uma empresa precisa lucrar E se eles estão vendo que é isso Que tá dando lucro Tem mais a que fazer mesmo Tá certo Sabe? Eu prefiro, claro Mil vezes isso A um Resident Evil 6 de novo, entendeu? Então Eu tô feliz E assim Se eles precisarem de tempo Pra refinar a história Como aconteceu no caso do 7, por exemplo Do 6 pro 7 O 6 saiu em 2012 E o 7 em 2017 Foram 5 anos Se eu precisar esperar mais 5 anos Pra ver um Resident Evil 8 Com uma baita de uma história Aí valeu a pena Que me deixa Boca aberta Eu espero Não tem problema nenhum Sabe? Uhum Muito bacana A galera já está nos acompanhando aqui Obrigado a todo mundo que está assistindo a live aqui A gente vai destrinchar os detalhes do Resident Evil E eu até lembrei aqui Produção Eu vou mandar Um vídeo de gameplay Pra você Mostrando Enquanto a Monique Fala um pouquinho Sobre o que foi apresentado No State of Play Pode ser? Estamos fazendo aquela vírgula sonora Vamos lá Monique A gente falou agora Um pouco do que a gente achou Aí eu queria falar pra você O que foi apresentado Afinal de contas Do Resident Evil 3 Remake Fala um pouquinho Das suas impressões Do State of Play em si Enquanto eu vou mandando aqui Um vídeo de gameplay Pra produção Cara, você sabe que eu estou Enquanto eu estou falando com você Eu estou aproveitando A nossa discussão Pra escrever a pauta Do meu próximo vídeo Sabe? É Porque é assim, né? E eles mostraram Um trailer Com Muita coisa Tipo E eu fiquei muito feliz Porque eu prestei muita atenção Nos detalhes do trailer Ele começa Com coisa Ele começa mostrando O 2 E aí ele começa Com um relógio Mostrando a hora Em que acontecem Os eventos do 2 E depois o relógio Volta Porque o Resident Evil 3 Eles passam antes do 2 Antes e depois No caso Então eu acho Muito legal Tem uma timeline aí De Ele começa um pouco antes Aí acontece um programa No meio do caminho E depois 24 horas depois Isso Ele é 24 horas Antes e 24 horas Depois do 2 Eu não sei se eles vão Fazer alguma modificação Nessa reimaginação Porque ele vai Ele vai ser Uma reimaginação Então E aí a gente vê A Jill correndo Em primeira pessoa Até o pessoal Começou a especular Que era em primeira pessoa O jogo E não Ele é em terceira pessoa Ele tem a esquiva Foi mostrado Numa mensagem Dos produtores Um pouco mais De gameplay E a Jill tem a esquiva Que ela tem No 3 No 3 clássico Lembrando que o 3 Fez 20 anos Esse ano Então Eu acho que é um ano Bem simbólico Para mostrar Sabe E o Nemesis O design dele Tá muito legal Tá bem interessante Assim O design dele Tá bem Tá bem É Bem assustador Né Ele tá com tipo Um tubo de alimentação Inclusive ó No vídeo que a gente Tá mostrando Eu tô vendo com o delay Né Da Rádio Geek Aqui Mas dá pra ver Que a gente tá A câmera é no ombro Tem a esquiva É Os zumbis Tem muita coisa Muitos assets Aproveitados Do Resident Evil 2 Remake E o produtor É o Kawata Que também foi produtor Do Resident Evil 7 Por exemplo Ele falou que O jogo vai puxar Um pouco mais Pro lado da ação Porque o 3 Ele é um pouco mais De ação Então a gente vai ter Muito É Muitos detalhes Além Do Resident Evil 2 Remake Uma coisa que eu queria Perguntar pra você O que você achou Do design da Jill Muita gente comparou Com a própria Mila Jovovich Nos filmes Do Resident Evil Mas tem um aspecto Que me chamou a atenção Que ela tá lembrando Um pouco a Lara Croft Nos novos Tomb Raider Aquela coisa Aquela roupa de sobrevivência Aquele design Mais real Pra mulher Então Pedro É que assim O pessoal tá comparando Muito com a Lara Croft Porque é exatamente isso É uma roupa casual De sobrevivência Lança moda Lança moda Moda sobrevivência Calça jeans E um top A própria Atleta Se a gente lembrar Se a gente lembrar O design dela No 3 original Não tinha nada Até de muito sexualizado Não tinha nada disso Era um design moderninho Mas parecia muito Uma roupa Sei lá Vou pra festa Tá ligado Sim Não Aquele design Do clássico Pelo amor de Deus E não é nem pela parte de Não, porque estão objetificando Cara, na verdade Eu sempre falo Era mais fácil no 3 A Jill sair pelada Por Raccoon City Porque aquela roupa Que ela tá usando Não é nada funcional E ela como uma policial Devia saber disso Ah não E mudou muito Porque no primeiro Ela tá lá Com a roupa de sargenta Né Da 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 Raccoon City Police E tipo Que é uma roupa Totalmente real É o que a gente vê Hoje em dia Se você for ver A PM de São Paulo Se você for ver Qualquer polícia americana Ou militarizada Ou bem equipada É esse tipo de design Que eles vão usar E é na verdade É o design Pra uma operação Em interior de cidade É Agora Ela sair daquilo Pra aquela outra roupa Não faz o menor sentido É coisa de japonês Não E sem falar assim Eu cheguei a perguntar Né Também pro diretor Pro Aoyama-san Que é o diretor Do jogo original Ele falou que é Porque eles se sentiam Mais à vontade Jogando com um personagem Com uma personagem bonita E realmente Realmente A gente se sente Muito mais à vontade Jogando ali com a Jill Com a roupinha dela Aquela nuca Nuca pelada Fazer que o pessoal fala Aquela nuca pelada Coisa mais linda do mundo Realmente Mas não é funcional Não é realista E é que eu falei Era mais fácil Ela sair pelada Porque era muito mais funcional Do que ela sair com aquela roupa Que não é nada funcional Ela é uma soldado De forças especiais Entendeu? Então Não tinha acabimento E não é nem questão de Ah, porque estão sexualizando Ela podia sair pelada Que pra mim Tanto faz Agora essa roupa Eu acho que condiz muito mais Se você for assistir Por exemplo Um The Walking Dead Você não vê nenhuma personagem Com a roupa da Jill Do Resident Evil 3 Você vai ver Personagens de calça jeans De top De regata De camisa Você não vai ver Se você assistir Qualquer filme de zumbi Você não vai ver Às vezes eles até tiram roupas Que estejam pesando Tipo uma jaqueta Alguma coisa assim Mas você nunca ia ver Uma personagem Com sei lá Uma saia Que ia esfolar Toda a coxa dela E um top Que tipo Cara Tomara que caia É bem aquela coisa Homem não sabe O que é usar Tomara que caia Gente A cada 5 segundos É puxando Pra não ficar pelada É Não, é bem isso Não é nada funcional Não é nada É esquisito E lembra Na verdade Os animes Japoneses da época De tipo Anime apocalíptico Que tipo O mundo tava acabando Mas a linda Tava lá Com a roupa Impecável E não fazia o menor Sentido mesmo Mas assim Se a Jill ainda fosse Uma civil qualquer Eu até entenderia Mas ela é uma policial Não é Ela não é Ela é uma policial De forças especiais Ela estar com uma roupa Como ela usava No clássico Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido mesmo Mas assim Eu achei Olha Tenho muito O Nemes está incrível Não entendi Porque a galera Falou mal Naquela vez Não faz o menor sentido Aquele comentário O design da cidade Bom É o mesmo design Do 2 Ou seja Tá ótimo também O jogo tem tudo Pra dar certo E eu acho Que ele também Tem uma coisa Que Acho que Por ele lidar Com uma personagem Clássica Ele tem um apelo Muito interessante Apesar que Eu ainda Considero que O melhor enredo De Resident Evil Ainda é o 2 Mas tem O 3 Tinha os seus fãs Mais fiéis Qual que você preferia Monique Assim Eu acho que São histórias Muito diferentes Sabe Pedro Eu gosto mais do 2 Do que do 3 Apesar da Dil Ser minha personagem Favorita Mas o meu jogo Favorito De todos Ainda é o 1 No caso O seu remake Porque ele tem Mais coisas na história Que eu acho Uma história Muito incrível E a do 2 Ela foi escrita Por um novelista Na época O Noboru Sugimura Que Infelizmente Nos deixou Em 2005 E ele fez O Code Verônica Também Não Code Verônica Não Code Verônica Tem uma história Incrível Pedro Tem muita coisa De psicose Hitchcock É maravilhoso Também Tem muitas histórias Boas em Resident Evil E as pessoas Às vezes se apegam Em Falar que Ah é clichê Não sei o que Mas tem muita história Boa em Resident Evil Tem muita história Boa de fato Enfim Teve outras novidades Também no direct A gente vai falar Um pouquinho Sobre elas Também Se acompanhou Né Monique Podemos falar Um pouquinho O direct Da Nintendo Eu acabei Não contando Que estão fazendo live Não desculpa O State of Play Eu me confundi Teve um direct Da Nintendo Também Desculpa Gente Mas está Fervilhando Aqui as redes sociais A gente está Com muita novidade Saíram também Os ganhadores Do Brasil Game Awards Que o Drops De Jogos Faz parte A gente vai falar Brevemente E a produção Só vai fazer Aquela vírgula Vamos lá Então as outras informações Que a gente tem Estão lá No www.dropsjogos.com.br Hoje tivemos O último State of Play De 2019 Transmissão da Playstation Deja com lançamentos Da empresa No programa de hoje Pudemos conferir O anúncio especial Do Resident Evil 3 Com o novo trailer Já com a data De lançamento O jogo da Capcom Chega para Playstation 4 Em 3 de abril De 2020 Comparar também Com Project Resistance Modo online Do título A gente também Tem aqui Outros destaques Foram os anúncios Das datas de lançamento De Predator Hunting Grounds Que chega em 24 De abril de 2020 O Remind Uma nova DLC De Kingdom Hearts 3 Da Square Enix Disponível em 23 De janeiro de 2020 A transmissão Também de vários Outros jogos Como Untitled Goose Game Da House House Que sairá Será lançado Na verdade Em 17 de dezembro O Spell Break Da Proletariat Um multiplayer online Data de lançamento De Dreams Da Media Molecule Que chega em 14 De fevereiro O Super Liminal Da Pillow Castle Disponível no ano que vem O Paper Beast Jogo da Pixel Reef Para PSVR E Babylon's Fall Da Square Enix Anunciado Para o próximo verão Do Hemisfério Norte Por fim O State of Play Também trouxe A mensagem Do Ken Kutaragi Considerado o pai Do Playstation O PlayStation Agradecendo aos jornalistas E fãs da marca Pelos 25 anos Da empresa E um teaser inédito De Ghost of Tsushima Da Sucker Punch O trailer completo Pode ser conferido No The Game Awards Que vai rolar Na quinta-feira Quer comentar um pouquinho Sobre os anúncios Monique Bom O Ghost of Tsushima Eles não mostraram Quase nada Na verdade Eles Estão fazendo Esse negócio De ficar empurrando Eles estão empurrando O Ghost of Tsushima Para o PS5 Na verdade Eles não estão Afim de lançar agora Fim de geração Para eles Não é interessante Eles querem lançar Para o PS5 Então eles estão Empurrando com a barriga Agora a gente vai ver Mais no The Game Awards Que inclusive É já na quinta-feira Gente Essa semana Todo mundo resolveu Fazer evento Mesmo dia Mesma semana Tá um caos Mas a gente gosta A gente reclama A gente gosta Tem um comentário Aqui do Davi Oliveira Resident Evil 2 Tem um salto evolutivo Muito foda De jogabilidade O Resident Evil 3 É tipo um DLS bom Ele tá falando Dos clássicos Monique Prefira o Code Verônica Entre os dois O que você acha? Cara, não Eu acho que o 3 Ele nunca seria Uma DLC do 2 Eu acho que O 3 Ele, que nem eu falei Ele tem uma história boa Mas a maior parte Da história do 3 Acaba ficando Nas entrelinhas Em files Esse tipo de coisa Gente, o 3 Ele tem uma importância gigante Ele acabou com o Raccoon City Ele acabou com o Raccoon City Na verdade Ele terminou de acabar Porque a gente já sabia Pelo 2 Que a cidade ia ser destruída Na verdade não O 2 Ele é uma história Bem fechadinha Na sobrevivência De Leon e Claire A gente descobre Que a cidade Vai explodir Só o 3 O final Ele fala Que a cidade Teve uma explosão Não fala? Não Não fala? No 2 Não fala? Não Só no 3 Olha, tô errado Enfim Quem sabe a Monique Faz muito tempo Que eu não jogo o original Então Se eu tivesse errado Daí Não faz o maior sentido O Davi Oliveira Pra quem não sabe Ele é o editor-chefe Do site Epílogo Eu super recomendo Que vocês visitem É um site Que cobre indies Mas não indie games Ele cobre indies No geral Indie na cultura Também Pessoal que tem Bandas independentes Pessoal que tem Produções independentes De cinema Ele tá sempre Em cima disso Então é muito legal Obrigado Davi Por você estar assistindo Aqui com a gente Teve também Esse direct da Nintendo A Monique não acompanhou Também confesso Que eu não tive tempo Pra acompanhar Mas a gente tá Aqui com as novidades E Saíram os ganhadores Do Brasil Game Awards Uma premiação Com participação Dos sites brasileiros Eu só vou falar aqui Dos ganhadores E não teve Death Stranding ganhando Tá gente? Jogo do ano Foi o Sekiro Shadows Die Twice Da From Software Activision Jogo brasileiro do ano Blazing Chrome Concordo 100.000% Jogo mais aguardado De 2020 Cyberpunk 2077 Melhor jogo original Death Stranding Melhor periférico GeForce NVIDIA RTX Super Melhor jogo de tiro Cough Dirty Modern Warfare Melhor jogo de ação E aventura Sekiro Shadows Die Twice Melhor jogo de luta Mortal Kombat 11 Você concorda Monique? Cara eu concordo Eu concordo com essa lista sim Agora eu fiquei bem assim Que o Death Stranding Não tá com essa bola toda hein Não Realmente ele não é um jogo Pra todo mundo né Não ele não é pra todo mundo Eu acho que ele vai ganhar No Game Awards Mas ele não é pra todo mundo Nas outras premiações Eu não sei não Melhor RPG The Other Worlds Melhor jogo de corrida Crash Team Racing Nitro Food Melhor jogo de esporte FIFA 20 Melhor jogo de estratégia Fire Emblem Three Houses Melhor jogo pra família Luigi's Mansion Melhor jogo mobile Cough Dirty Mobile Melhor multiplayer Cough Dirty Modern Warfare Melhor trilha sonora Death Stranding Melhor estúdio Capcom Melhor publisher Nintendo Melhor jogo independente Katana Zero Eu vou falar uma opinião polêmica Eu achei Katana Zero Melhor indie também Tem gente que discorda Tem gente que gostou muito mais De controle de outros jogos Melhor dublagem em português Mortal Kombat 11 Melhor equipe de esportes O Flamengo Melhor pro player O Bruno Góes No Bru De Free Fire Melhor jogo de esportes Free Fire E realmente Foi o ano do Free Fire Que teve clipe até do Mano Brown Recentemente Vocês viram? Você viu isso produção? Mano Brown gravou a final Do Free Fire Com o MC também Então é Estamos na temporada De final de ano Daqui a pouco eu vou lançar Também a minha pesquisa Pra saber dos leitores Que eles querem saber De melhores jogos do ano Você tem a sua lista Monique? Cara eu não tenho Eu votei lá No The Game Awards Assim Eu sou residente E vou desde criancinha Literalmente Nas categorias dele No The Game Awards Lá que ele tá concorrendo Jogo do ano Melhor direção Melhor design de áudio Claro que eu tô Torcendo pra ele E as outras categorias Na verdade Eu vou ser muito honesta Com você Não me leve a mal Mas eu não me importo Mesmo porque tem a ver Com o que você joga Né Monique? Não eu jogo de tudo Mas é porque Cara Tem Resident Evil É que na hora que acabou O trailer Do Resident Evil 3 Remake Sabe quando você não ouve Mais nada? Aliás Eu vou fazer uma surpresa Pra galera que nos assiste Eu vou separar o vídeo De reação da Monique E eu vou mandar Pra produção Porque esse vídeo Ele merece ser visto É um vídeo muito bacana Aqui Porque eu acho que Aqui a gente tá Que nem o choque de cultura Aqui tem informação Entendeu meus amigos? Aqui tem Tem novidade Tem informação E vocês vão ver aqui Uma reação de 3 minutos e 47 Que é basicamente A Monique gritando Gente Que vergonha Produção Pega aí o vídeo Que eu vou mandar pra você Olha aí Chegou? Tá legal então Vamos fazer só uma vírgula sonora E vocês vão ver A reação da Monique Alves Vamos lá Vai lá Monique Você vai ver sua reação agora Ai que vergonha Vamos lá Tá entrando produção Vai lá Tá passando Wow Projeto 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 Produção, é melhor falar um pouquinho por cima pra não dar problema de strike, né? Eu acho que não, será? Será que vai dar problema? Mas eu vou falar aqui um pouquinho. Vai voltar tudo o relógio, caceta! Ai, meu Deus! Eu tô reagindo à minha reação, isso é maravilhoso. Isso é tipo Inception. É, reação da reação. Não! Olha o cara da Monique ali. O Davi Oliveira tá comentando que Blazinhos Homem mereceu. Ah, no YouTube, não faz isso, no YouTube. O meu YouTube tava péssimo hoje de manhã, cara. Por quê? Nossa, tava caindo. A qualidade do Incense Shopping play caía toda hora. Mais amigos meus estavam fazendo live, o Arnaldo Deká, o pessoal do Combo, também tavam tendo problema de travamento na live. Calma, não é a primeira pessoa, é só o trailer. É que nem o ratinho, é a visão do rato lá. É a visão do rato? Vai, três, dois remakes. É, do dois remakes. Olha a música! Que linda! Meu Deus, gente. A cara da Monique. Que vergonha. Não é, filho, não fique com vergonha, foi genuína essa reação. É o Nicolai ou o Michael? Tem gente me xingando, falando que eu estourei os timpos, não sei o que. Pelo menos a minha é genuína, tem gente que força os gritos. Não é? Não sei. Ó, esse é o Nicolai. Aquele era o Michael. Carlos. Olha aí. Será que o Brad vai ter maior participação? Que linda. Muito bom. Ai, meu Deus. Então, agora que vem. Nossa senhora. Ai, meu coração. 3 de abril. Pedro, você não sabe da pior. 3 de abril. É a pior agora. Eu ia estar no Japão. A gente vai ter que adiar a viagem. É verdade. Dá para trocar passagem ainda? Olá, a gente vai, mas a gente vai tentar adiar agora, né? Ou tentar ir antes, né? Só que o Teteus tinha pego, né? O Teteus é meu marido, para quem não sabe. Ele tinha pego as férias dele para a gente ir. Pode tirar o vídeo, produção. Ele pegou as férias dele, né? Não dá para mudar as férias. Não, e agora a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Quanto vocês vão? A gente ia em março. A gente é pego para 19 de março para voltar dia 17 de abril. Será que, assim, estou aqui especulando. Será que não dá para você conversar com a Capcom e aí para vocês não perderem a viagem? Vocês fazem uma visitinha para a sede lá no Japão? Cara, eu queria muito. Eu estou pedindo para o Fabão, mas ele falou Ah, eles não abrem para a visita. Quase foi. Pô, mas sou eu daquela da carteirada. Você sabe quem sou eu? Não amanhã ninguém. Maior site residentivo do Brasil, porra, ia ser um furaço seu. Tipo, visitar a produção na reta final. Falar com os caras, aí dar uma palhinha. Tipo, que nem a gente viu, a gente até deu uma nota disso. O Conan O'Brien e a BBC visitaram o Kojima na reta final do Death Stranding. Deu umas baitas matérias. Foi naquela matéria que o Kojima falou que queria fazer filme. Sim, eu estou doida para... Eu queria muito fazer isso, mas o Fabão não colabora. Fabão, ajuda nós, Fabão. Vou fazer pressão nele também. Faz, 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 por favor. E, ó, lembrando, a gente está procurando patrocinadores para essa viagem para o Japão. Empresas interessadas na maior especialista em residentivo deste país, de todos esses estados aqui, a menina que mobiliza a multidão, Ai, para que eu estou... É verdade, é verdade, é verdade. Vou falar com a galera, vou falar com os meus patrocinadores aí. Vamos fazer isso acontecer, porque boas iniciativas devem ser levadas adiante. Olha, Monique, eu estou muito feliz pelo seu trabalho, sua cobertura. Que bom que a gente está vivendo esses tempos, né? Com certeza, também estou bem contente. Eu acho que... Eu estava até falando esses dias com uma amiga minha, streamer também, da Team One. Ela falou, será que ainda consigo melhorar minhas streams, porque eu faço há tanto tempo? Foi claro. A gente sempre pode melhorar o nosso trabalho. Então, é o que eu sempre digo. Gente, a minha cobertura ainda não é perfeita, mas eu faço o meu possível. Ah, eu faço a minha cobertura forreca, mas estamos aí. A rádio, felizmente, me oferece equipamentos de última qualidade. Microfones com esse som maravilhoso. Mas, é, a gente faz do jeito que a gente pode. E só reforçando aqui que o Davi falou que Blazing Chrome mereceu demais o melhorinho de BR. Eu também acho. Acho que é um baita jogo. Danilo e Thaís mandaram muito bem nesse ano. Monique, você vai ter que sair agora às sete, né? Sim, eu vou gravar um podcast hoje, né? Vou gravar também umas coisinhas do 3 Remake para mandar para o meu editor. E a gente se vê. Ô, Pedro, a gente tem rádio semana que vem? Não temos, hoje é o último programa. Ah, então deixa eu me despedir da galera. Talvez a gente vá gravar gavetas na semana que vem, mas eu te aviso antes, tá, Monique? Tá bom, mas então deixa eu desejar, então, boas festas aí para todo mundo, né? É a última semana essa. Não, não, tudo bem, aqui o anime vai ter gaveta na semana que vem, o Caio me falou. Ah, não, mas ele vai gravar nessa semana. Ah, é nessa quinta? É. Ah, então eu vou deixar ele gravar, não vou vir, não. Não, se quiser gravar o News Games para a semana que vem, tem que gravar nessa semana ainda. Não, 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 passa reprise. Tá. Tá bom? Pode falar, Monique. Gente, boas festas para todo mundo. Que vocês tenham uma excelente virada de ano. Eu fico muito feliz de fazer parte desse programa, dar meus pitacos. Eu não falo só de Resident Evil e aqui eu tenho a oportunidade de falar sobre outras coisas, outros jogos também. Ano que vem eu trago aí para vocês, muito tardiamente, a minha análise do Shemui 3, que até lá, se Deus quiser, eu consigo jogá-lo, que eu nem joguei ainda. Eu estou jogando, é bonitinho. Ah, eu estou louca para jogar. Eu fui uma das backers e eu sou muito gado do Yu Suzuki. Sou muito gado. É, sou da Caco e do Yu Suzuki, não adianta. Então, Monique, tem um oi aqui especial para a gente, da Natália Silva, sua madrinha. Ai, Natália, Natinha, linda, maravilhosa. Então, eu quero deixar aí boas festas para todo mundo, uma boa virada de ano, um bom Natal. Aproveitem aí esse Natal para refletir sobre este ano que nós tivemos. Foi um ano duro, mas a gente, pelo menos agora, está tendo umas coisas... Pelo menos teve boas notícias, ó, nesse fim de ano. Tem a TGA, que a gente deve, de repente, comentar nas redes sociais, né? Então, um beijo para todo mundo. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Gabriel, toda a equipe aí da Rádio Geek. Bom, o Gabriel está mandando um joinha para você. A Natália está desejando boas festas. E olha, Monique, quero dizer para você, foi um prazer enorme trabalhar contigo esse ano. Parabéns pelo Casório. Estive aí em Curitiba. E espero que você e o Teteu sejam muito felizes, que vocês façam viagens internacionais maravilhosas juntos e que a gente cresça como produtores de conteúdo, como pessoas conscientes que estão falando aí com uma comunidade gigantesca de gente que nos acompanha nos eventos, que nos acompanham nas redes sociais, nos acompanham também para decidir que jogos eles querem jogar, que jogos eles decidem comprar, que jogos eles decidem trazer para a discussão das pessoas. Eu estou muito feliz pelo seu trabalho e espero que essa parceria nossa dure muito tempo. Com certeza, ano que vem estamos aí, vai ter muita coisa legal para a gente comentar. Então, a gente se vê em 2020. Beijo, gente. Beijo, Monique. Até 2020. Tchau, tchau. Tchau. Tivemos aí a última participação da nossa correspondente em Curitiba, Monique Alves. Gostou do resumo do Resident 3, produção? Muito bom. Eu vou ver o trailer de novo agora. Sem a gente, né? Sem os gritos da Monique. Me mandaram mais cedo. Eu vi e falei, ah, eu zoei isso aqui, não é verdade. Eu nem dei bola. Como assim você achou que não era verdade? Ah, eu achei, porque a fonte que me mandou não era confiável. Ah, era o seu primo de zap. É, mais ou menos. Tipo, algo nesse nível. Aí eu falei, ah, isso aqui não é confiável, não. Isso aqui não... Depois eu vejo. É, depois eu vejo isso aí. E acabou que era mesmo. Era real. Era muito real. Bom, faz mais uma vírgula sonora, produção, que a gente vai falar agora de um assunto não tão legal, mas a gente tem que abordar isso, porque isso é muito importante. Vamos lá para a nossa vírgula. Segue lá. Então, galera, deixei para o final do programa. Eu até estava pensando se eu rodava no começo, mas é o seguinte. A gente estava sabendo dessa notícia já faz um... Eu estou sabendo dessa notícia já faz uns seis meses. A gente tem, na cena brasileira de games, se você pegar a cena de jogos índios, teve um boom muito importante a partir de 2009. E muitas desenvolvedoras criaram jogos e fizeram sucesso fora do Brasil, fizeram sucesso dentro do Brasil. E muitas empresas pequenas e estudantes de desenvolvimento resolveram criar co-workings e trabalhos comunitários para expandir um pouco as atividades. Eu soube disso num SPIN em 2017. Para quem não sabe, o SPIN é o encontro mensal de desenvolvedores de jogos em São Paulo. E eu fiquei sabendo lá que estava sendo construída uma indie warehouse, que é como se fosse um galpão de desenvolvedoras de jogos em Brasília. Para várias desenvolvedoras gastarem dinheiro com aluguel e desenvolverem jogos juntas. Então é uma baita iniciativa, uma iniciativa muito bacana. Só que o que eu fiquei sabendo seis meses atrás é que a crise bateu. As desenvolvedoras perderam clientes. E eu tenho uma fama péssima no mercado, que assim, eu sou considerado meio urubu, que é tipo o cara que dá as más notícias. Mas o que eu quero frisar para as pessoas é que, assim, a gente não pode, no jornalismo, viver só de boas notícias, de notícias positivas. A gente tem que dizer a real que está acontecendo no cenário. Então, em respeito à galera da Indie Warehouse, eu não dei nenhum furo. Eu esperei eles se manifestarem oficialmente. E eu entrevistei o Saulo Camarote, que é da Behold Studios, que é um veterano na indústria, que é um dos responsáveis pela Indie Warehouse. E eu fiz algumas perguntas para ele. Eu vou ler as perguntas aqui que eu fiz para ele antes. Ele não pôde participar ao vivo conosco, mas eu perguntei para ele essencialmente. A Indie Warehouse é a primeira co-working de games e começou em 2017. Por que ela está sendo fechada hoje? Ao site Draft de Empreendedorismo, você afirmou que a casa produziu mais de 50 games, abrigou estúdios que dividiram instalações e promoveram eventos que mexeram com Brasília. O que deu de errado? O que foi bom com essa convergência de interesses? A terceira pergunta que eu fiz para ele, faltam co-workings nesse setor no Brasil, qual é a sua avaliação hoje desse mercado? A quarta pergunta foi, como será o futuro da Behold depois dessa mudança com o fechamento da Indie Warehouse? E a quinta pergunta foi, qual sua visão sobre o momento do mercado e das empresas de games? É uma fase difícil ou há uma solidez no mercado? Perguntei para ele quais são os planos futuros da Behold e se tinha alguma coisa que eu não perguntei e ele queria falar com a gente. A produção da Rádio Geek vai passar aqui as respostas dele, vamos lá. Olá pessoal, sou o Saulo Camarote, obrigado pela oportunidade da entrevista. Eu sou diretor e fundador da Indie Warehouse, é um co-working de games em Brasília, isso é um galpão de quase mil metros quadrados, a gente por dois anos e meio obrigou diversos estúdios de games, startups e o pessoal do audiovisual, nesse ambiente, nesse ecossistema de trocas, de aprendizado, de eventos, de game jams, de cursos. E claro, também um ambiente de trabalho, onde o pessoal trabalhava durante o dia a dia por lá. E infelizmente essa casa está sendo fechada agora. Foram dois anos e meio incríveis, com muitas oportunidades e patrocínios e parcerias com várias empresas públicas e privadas. Entretanto, a gente não está conseguindo mais lidar com a falta de recursos, falta de investimento, uma retração do mercado, de startups. Muitas empresas tentando reduzir custos e um cenário bem pessimista para o nosso país, infelizmente. E lá em Brasília, principalmente, a gente sentiu isso, que diversas empresas e estúdios foram retraindo e a nossa casa acabou ficando vazia nos últimos meses, o que fez agora a gente tomar essa decisão de fechar a Indie Warehouse. A Indie Warehouse foi um espaço excelente. A gente, por esses dois anos, dividiu o espaço com diversas empresas de games. Ao todo, mais de 40 empresas de games já usufruíram do espaço de alguma forma, seja pelos game jams, ou eventos, ou mesmo no dia a dia da casa. E realmente foram mais de 50 produções de games. Na verdade, a gente ultrapassou 100, se você considerar também os games produzidos em game jams. E foi fantástico. Uma troca de experiência incrível. Os estúdios que usufruíram da casa realmente cresceram muito ao longo dos últimos anos. E a gente só tem feedback muito positivo do que aconteceu por lá. E é interessante quando a gente pensa do que deu errado. Realmente, tiveram algumas poucas coisas que a gente aponta como um erro. Por exemplo, a localização dela, que dificulta um pouco a acessibilidade. O fato de Brasília ser um ecossistema legal e maduro, mas não tão grande, por exemplo, quanto outras capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, alguns detalhezinhos. Mas eu acho, acredito que realmente o que... A grande dificuldade da casa é porque ela não pode ser muito cara para o desenvolvedor brasileiro. Então, ela tem que contar com subsídio, tanto privado quanto público. Então, a gente precisava construir parcerias, patrocínios de empresas privadas para a realização de eventos, realização de programas e até startup. Assim, a parte de... Desculpa, a parte da aceleração, né? Incubação de projetos, mas também investimentos públicos, né? Através de editais, como o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal. FAP, né? De Fundo de Apoio à Pesquisa. Diversas outras oportunidades que a gente tentou lutar por esses anos. E nem todos a gente conseguiu. Então, isso realmente dificultou muito a permanência da casa aberta. Pelo mundo todo, a gente vê essas iniciativas de ecossistemas, né? De clusters. Espaços como a Indie Warehouse, não existem poucos no mundo todo. A gente tem uma lista, assim, de menos de 15 espalhadas pelo mundo. Sendo o Canadá, assim, com dois, três, e alguns na Europa também, outros em Singapura. Então, a gente vê algumas oportunidades como essa. Mas a gente vê que esse é o futuro, de fato, para os pequenos desenvolvedores, né? Porque é um ecossistema muito rico, muito plural. Onde aqueles que estão começando podem se enxergar como aliados, trocar experiência, trocar aprendizado, trocar contatos. Então, é mais fácil você trazer um investidor, trazer uma publicadora. E ele, de fato, entrar em contato diretamente com vários estúdios, né? Então, numa visita, ele conhece 15, 20 estúdios de uma vez. Ou faz uma consultoria, ou faz um curso, ou faz um workshop. Então, esses estúdios conseguem, com essa concentração, assim, esse ecossistema, conseguem gerar muito valor por estarem juntos. Então, a gente vê isso no mundo todo acontecendo. Mas, por exemplo, espaços como esse em Montreal, né? Em Toronto, são subsidiados pelo governo. São subsidiados por ações público-privado. E, diferente como no Brasil, como a gente não teve apoio, foi muito difícil manter a casa aberta. A Behold Studios é o meu estúdio de produção de games, né? A gente é conhecido como Knights of Pen & Paper, conhecido pelo Chrome Squad. Então, a gente está há 10 anos aí produzindo games. E a gente, apesar de ser um estúdio de games, foi o nosso projeto, a Engine Warehouse, né? A gente, através desse fundo, que a empresa já tinha construído, ela decidiu investir no ecossistema de jogos independentes e criou a Engine Warehouse com o apoio de outros investidores iniciais. Mas ela também era o usufruto do espaço, né? Era a nossa casa. A gente usou o espaço 100% do tempo que ele esteve aberto. Então, realmente, usufrimos muito bem. Tanto da parte de salas de reunião, das lanchonetes, da parte de palestras, né? A arquibancada que a gente tem no espaço, as salas, as mesas de trabalho. Então, isso foi super útil para a gente. A gente é muito grato ao espaço, né? Por esse tempo todo. E foi uma troca incrível, assim. Dos estudos que a gente conheceu, que passou por lá, e a gente pôde trocar experiências, foi fantástico. Mas, assim, acaba que a Engine Warehouse agora vai ficar sem casa. Por um momento, a gente vai ficar home office mesmo, até que surja, talvez, uma outra oportunidade de ocupar um outro lugar. Nós somos um estúdio internacional, né? Porque a gente está ficando hoje em Brasília, mas também em Toronto. Então, acaba que essa nossa natureza home office vai acabar sendo mais explorada nesse momento, assim. Mas, é claro, continuamos sendo uma empresa brasileira. Todos os funcionários da empresa são brasileiros e continuamos trabalhando por aqui. O mercado de games brasileiro, ele flutua como qualquer outro. Você tem momentos de alta e momentos de crise, né? Em 2005, 2006, teve aquele boom de empresas fantásticas que apareceram. Construíram parte da cena do mercado. Depois sumiram. E depois você teve 2011, 2012, de novo, um monte de empresas aparecendo. E elas sumiram também. Em 2016, tem outra chuva de grandes estúdios super criativos crescendo, ganhando prêmios internacionalmente. De novo, você tem uma queda em 2019, assim, uma baixa, né? E assim vai, assim. É interessante que nessas crises, nessas quedas, que a gente não esteja necessariamente indo para trás, né? Eu acredito que não, considerando também os eventos e a solidez com que a indústria tem se organizado. A gente tem muito mais força hoje política para lutar pelos nossos direitos também. A gente tem eventos importantíssimos, como o Big Festival, né? Que traz compradores, né? Investidores de todo mundo. A gente tem, por exemplo, o Brasil Game Show, né? Que está despontando aí um dos maiores eventos do mundo de games, né? Com 300 mil pessoas visitantes nesses dias. Então, é uma maturidade bem maior na cena. Os cursos superiores também estão mostrando isso, cursos superiores de melhor qualidade. Cada ano que se passa, vão melhorando e formando uma mão de obra mais qualificada. E assim a gente vai, mas é claro que tem crises, assim. Hoje eu sinto uma crise, os estúdios estão com um pouco mais dificuldade de se manter, de lançar games. Esse mercado tão competitivo, né? Que o mundo todo tem lançado diariamente centenas de jogos, que é muito difícil você aparecer em destaque. Mas acho que faz parte, e aí é uma questão de solidez que está sendo construída aos poucos, né? Com o tempo a gente vai, a cada oscilação de subida e descida, a gente sobe um pouquinho mais e vai conquistando patamares melhores, né? O Brasil, ele tem essa criatividade muito única, muito evidente. Diversas vezes eu ouço isso de pessoas de fora do país, dizendo que gostam de conhecer os produtores nacionais, justamente por apresentarem jogos muito únicos, muito diferentes, do que eles costumam ver já nos outros mercados estabelecidos. E acho que é por aí que a gente cresce, né? Como sempre, o brasileiro cresce através da sua própria criatividade, do seu jeitinho de ser, né? A Birroja é uma grande inquieta, né? A gente não só fez games aí nos últimos dez anos, mas a gente não para de investir de alguma forma em alguma coisa inovadora ou diferente. A gente, há cinco anos atrás, investiu em jogos de tabuleiro, criando uma editora, criando uma loja em Brasília, distribuidora. A gente abriu a Indie House, né? Que era uma casa. A gente abriu a Indie Rare House, depois que é um galpão, para estimular o ecossistema. A gente é fundador também do coletivo Bring, que é a mostra, das mostras mais tradicionais aí do Brasil, de indie games. Já estamos indo para a 18ª edição agora. Isso tudo mostra a nossa inquietude, né? Sempre, 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 como estúdio, não queremos só construir nossos jogos, mas também levar o ecossistema para frente, né? E acho que por aí devemos continuar, assim. Com certeza, nesse próximo ano, a gente vai se aquietar um pouquinho, até porque a gente está fechando a Indie Rare House agora, e está nessa mudança, na verdade, expansão, né? Para o Toronto, então a gente vai ficar com dois estúdios, um em Brasília, outro em Toronto. Mas isso não significa que a gente vai parar por aí, né? Com certeza, vamos ter novidades e vamos continuar trabalhando. A gente está começando um projeto novo agora, a gente está lançando o Autospace, que é o nosso projeto mais recente, que vai ser lançado para consoles, e já começando um projeto novo para lançar aí daqui a um ano, dois anos. Então, você tem bastante expectativa nesse novo projeto. Bom, queria agradecer a oportunidade de entrevista, muito obrigado. Tenho uma ótima noite para vocês. Abraço, até mais. Esse foi o Saulo Camarote. Nunca é bom dar uma notícia dessas. Era bom que uma Indie Rare House se mantivesse, que a gente se expandisse, que a mídia cobrisse com mais afinco esse mercado índia. E aqui eu faço uma autocrítica à minha pessoa mesmo. A gente cobre jogos AAA, mas jogos AAA a gente tem em todos os sites, e sempre foi um diferencial do Drops de jogos, dá um espaço maior aos índios. Mas aqui a gente se manifesta sempre como um espaço aberto para os desenvolvedores nacionais. A gente fez uma matéria grande com o Bring, graças a um desenvolvedor que estava presente no último evento deles, no Drops de jogos. E a gente convida que os desenvolvedores nos enviem material, nos enviem releases, nos enviem o que vocês estão produzindo, para a gente continuar divulgando, a gente continuar vendendo jogos, e expandindo a nossa produção, por mais que o Brasil enfrente problemas econômicos, problemas políticos, problemas no próprio ecossistema de empreendedorismo que a gente tem no Brasil. A gente tem impostos que são muito altos, um ecossistema que às vezes não é muito honesto com o empreendedor pequeno e médio, mas a gente está cada vez se esforçando melhor para dar o espaço devido a esses estúdios e a todos os desenvolvedores. Então, eu queria agradecer muito ao Saulo. O Saulo é um cara que eu acompanho há pelo menos cinco, seis anos. É um desenvolvedor muito notável. O Outer of Space é um outro grande projeto dele. Eu gostei muito do Galaxy of Pen and Paper, que é um jogo dele que é uma expansão do próprio Knights of Pen and Paper, em que você é um narrador de RPG, o que é super bacana, as opções de customização. Ele e o Marcos Venturelli fizeram o excelente Chroma Squad, que é um dos meus jogos favoritos no mercado nacional. Então, ele é um cara muito grande, vai ter sucesso aí em Toronto. Que bom que a gente tem desenvolvedores com alguns braços internacionais para manter o nosso mercado brasileiro vivo, para manter o nosso DNA, as nossas empresas desenvolvedoras vivas, mesmo com crise, mesmo com reveses. A gente está cada vez mais presente no mercado nacional. Falei bem, produção? Muito bom. Faz aquela virula sonora. Vamos lá. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final dessa temporada 2019 do News Games. Está dando horário já, produção? Que bom. Quero dizer para vocês que foi uma honra acompanhar vocês nesse um ano. Semana que vem, vocês vão ter uma reprise. Vocês estão ouvindo o Divine Dragon de Sekiro, que é um dos melhores jogos de 2019. A gente vai falar de melhores jogos quando a gente entrar no ano novo. Quero desejar para vocês que vocês tenham uma excelente ceia de Natal, que vocês curtam muito o ano novo, a folga que vocês tiverem. A gente vai continuar aqui trazendo novidades, notícias. Todo o noticiário Hard News você acompanha na rádio geek.br.com.br que eu estou atualizando o site lá toda hora, trazendo pelo menos cinco notinhas que você precisa saber do que está rolando no cenário internacional. Quero agradecer ao Gabriel Pazotto, que me aguenta todas as semanas aqui. E, enfim, gente, você está na Rádio Geek, apaixonado por games, apaixonado pelo que fazem. Peço até 2020. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.